Bigi, cabelo preto, de chapéu e bota Todo jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre, vaguejada, dança, corrói e toma zé Que maravilhosa, ah, ah, ah Funda e bichosa, ah, ah, ah Eu vou ficar gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Que maravilhosa, ah, ah, ah Funda e cheirosa, ah, ah Eu vou ficar gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Bigi, cabelo preto, de chapéu e bota Todo jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre, vaguejada, dança, corrói e toma zé Que maravilhosa, ah, ah, ah Funda e cheirosa, ah, ah, ah Eu vou ficar gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar É maravilhosa, ah, ah, ah Funda e cheirosa, ah, ah, ah Eu vou ficar gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Funda e cheirosa, ah, 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 ah Funda e cheirosa, ah, 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 ah Funda e cheirosa, ah, 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 ah Obrigado.